O movimento foi grande nas principais saídas da capital nesse feriado. No porto da Seasa, os motoristas precisaram de paciência para fazer a travessia Manaus-Careiro da Várzea. A fila era grande. Aldemir esperou quatro horas para embarcar na balsa. Isso é difícil, a vontade de dirigir é muito médio, muito difícil. Não tem balsa, poucas balsas. Devia ter mais balsa, né? É, quem quis aproveitar esse feriado do outro lado do rio precisou de paciência. Estou esperando aí ver se tem balsa no porto para ver se a gente desce mais rápido para atravessar. A gente sempre sai cedo, mas hoje a gente resolveu estar pensando que ia pegar pouca fila. Segundo o proprietário das balsas, cerca de 1.500 veículos deixaram Manaus aqui pelo porto da Seasa. E os destinos mais procurados foram Careiro Castanho, Altazes e Manaquiri. São sete balsas. Sete balsas saindo em seguida, uma atrás da outra e ao mesmo tempo de lá só desembarca, pega o que tiver lá e que a demanda realmente é desse lado. Já na rodoviária de Manaus, as cidades mais procuradas eram Itacoatiara, Manacapuru e Rio Preto da Eva. Vamos curtir o feriado um pouquinho na casa das amigas. André aproveitou o feriadão para ir a Itacoatiara, mas ele tem um motivo especial, vai levar o filho de três meses para os avós conhecerem. Já que está com três meses que está querendo conhecer, aí eu vou lá para aproveitar esse final de semana, né? Para ele conhecer e brincar mais um pouco lá também. Algumas empresas tiveram que colocar três ônibus extras para atender a demanda, mas os taxistas não gostaram nada desse feriadão. É que as corridas para os municípios foram poucas. Está normal, não tem movimento não. O movimento está muito para estar parado. Na barreira da polícia militar, a movimentação de carros também foi intensa. Segundo a polícia militar, mais de 3 mil veículos saíram de Manaus nesse feriado. Olha esse movimento grande que a gente viu no porto da Seasa no início da reportagem, também tem relação com a feira agropecuária no Careiro Castanho, que começa hoje. Arena montada. Palco onde serão realizados os shows, tudo pronto. Estandes de artesanatos e espaços para agronegócio, tudo certo. A 11ª edição da Feira Agropecuária em Careiro Castanho está programada para começar na noite desta quinta-feira. A área é equivalente a nove campos de futebol divididos em vários setores. Tem estandes para vendas de artesanatos, comércio de frutas e verduras, área onde serão realizados cursos e palestras, tem também local onde os fazendeiros e agricultores podem financiar máquinas para o campo, além do parque de diversões e a área de alimentação. A expectativa é muito boa, ponto positivo, entendeu? Hoje é um grande dia, abertura. Graças a Deus, nossos agricultores do interior estão aí vendendo seu produto já, entendeu? A gente fica feliz. E a população participando, incentivando o agricultor. A Feira Agropecuária, que começou em 2006, veio ganhando espaço na agenda cultural do Estado. Todos os anos, entre os meses de agosto e setembro, a festa é realizada. Milhares de visitantes que vêm de outros municípios e da capital do Amazonas vêm até o município prestigiar esse grandioso evento. E este ano não será diferente. E para marcar 2017, duas grandes atrações prometem tirar o fôlego de quem vem para o rodeio. Hoje, por exemplo, tem Raça Negra, grupo dos anos 90 que tiveram sucessos que marcaram toda uma geração. No sábado, tem ela, Joelma, ex-integrante da banda Calypso, que agora segue carreira solo. A festa vai começar no início da noite com a escolha da rainha do rodeio. E olha, essa disputa promete. São 11 candidatos que vão disputar a coroa e a faixa. E a gente continua no interior, porque lá em Presidente Figueiredo, a corredeira do Urubuí, principal balneário da cidade, ficou lotada. Por lá, também fez muito calor, viu? A todo momento, as pessoas chegavam na corredeira do Urubuí para aproveitar o feriado e se refrescar nas águas escuras e geladas. Celso veio de São Paulo com a família e aproveitou para conhecer Presidente Figueiredo e levar uma lembrança para casa. Primeira vez que eu venho, né? Então o que acontece? Eu vim por eles. Eu, primeira vez. Então, aqui tudo para mim é bonito, tudo da hora. Primeira vez que eu venho, nunca viajei para cá, então, muito bom. Apesar da corredeira do Urubuí estar com nível baixo de água, mesmo assim as pessoas escolheram o balneário para fugir da vida agitada da capital e se divertir no município. Muita gente aproveitou o feriado de 7 de setembro e procurou os banhos ao longo da BR-174. Aqui em Presidente Figueiredo, o lugar mais frequentado foi aqui na corredeira do Urubuí. Além da corredeira do Urubuí, o município dispõe de diversas cachoeiras espalhadas pela BR-174 e AM-240. A maioria é particular. Para visitar, o turista tem que pagar uma taxa e se deliciar das belezas naturais e aproveitar o feriado prolongado. A seguir, carregamento de combustível irregular é apreendido no porto da Manaus Moderna e ainda a história de duas mesatenistas amazonenses que vão em busca de vitórias em campeonatos nacionais. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho